O Brasil ocupa a sétima colocação no ranking mundial em gasto com servidores públicos. As despesas com funcionalismo correspondem a 13% do PIB e estão entre as mais elevadas em um ranking de mais de 70 países, segundo uma nota econômica da CNI. Na avaliação da CNI, a reforma administrativa em tramitação no Congresso é um caminho para reduzir e racionalizar o gasto público e melhorar a qualidade e a eficiência do atendimento prestado à população. A indústria contratou bem mais em setembro, na comparação com agosto, de acordo com a sondagem industrial da CNI. A evolução do número de empregados é a maior da série histórica mensal, iniciada em janeiro de 2011. Também houve alta na produção, aumentou a intenção de investir do empresário pelo sexto mês consecutivo e a ociosidade do parque industrial está em queda. Todos os indicadores da pesquisa apontam para o processo de recuperação econômica da indústria. Exemplo disso são todos os 30 setores industriais pesquisados pela CNI em outubro, que se mostraram confiantes na economia. E os mais otimistas são produtos de borracha, metalurgia, produtos de minerais não metálicos, produtos de metal e têxteis. Os dados são do Índice de Confiança do Empresário Industrial da CNI. Saiba mais na agência CNI de Notícias.